Neste domingo, esse é o quadro mais romântico da televisão brasileira. Homens apaixonados investem no romantismo. Que coisa mais linda. E são capazes de parar o tempo para perguntar. Aceita casar comigo? E eu fico assim, ó. Um alerta. Nós vamos falar sobre os perigos do micro-ondas. Saiba o que não colocar no forno e evite uma explosão. Eliana, neste domingo, 3 da tarde, no SBT. O que é o que é o que é?